Por que será que Conor McGregor é o lutador mais popular, rentável e bem pago da história do MMA? A resposta é bem simples, porque além de ser capaz de nocautear campeões do mundo, como José Aldo e a de Álvares, o irlandês também faz o jogo da notoriedade, da atenção melhor do que ninguém. Suas ações e estratégias podem não ser franciscanas ou sequer moralmente corretas, mas é inegável que com carisma retumbante, personalidade magnética e capacidade rara de provocar e se comunicar, o cara suga toda a atenção pra ele. Se não fosse tecnicamente competente e decisivo, como o Chilsonin, que bateu na trave todas as vezes que chegou perto de um cinturão, ou não engajasse as massas com o seu trash talk, como Demetrius Johnson, que vencia todo mundo, mas a maioria simplesmente não se importava, McGregor não teria todo esse efeito. 37 milhões de seguidores no Instagram e quase uma centena de milhões de euros. Sempre digo aqui no canal que você é pago pela quantidade de pessoas que assistem às suas lutas, não exatamente pelo número de vitórias ou nocaute. Claro, fã mais hardcore como eu e você, a maioria de nós aqui no sexto round, tá bem interessado em técnica, eficiência e competição, mas pra boa parte do público menos atento, isso nem importa tanto assim. Ou a luta de boxe entre os youtubers KSI e Logan Paul não teria vendido mais pay-per-views do que Anthony Joshua vs Andy Ruiz por cinturão dos pesos pesados. E nem Jake Paul, o irmão mais novo do Logan e também youtuber, não seria a segunda grande força motriz, atrás apenas do Mike Tyson, responsável pelo sucesso de um dos 10 maiores pay-per-views da história do boxe. E sim, Jake Paul, com 20 milhões de inscritos e quase 7 bilhões de visualizações no YouTube, levou mais público para o produto do que Roy Jones Jr., um dos melhores pugilistas peso por peso de uma década inteira. E mais, coincidentemente, Jake Paul acabou sendo o grande destaque desse card, porque na luta co-principal ele apagou o ex-jogador de basquete Nate Robinson. O detalhe é que ele treina boxe há pelo menos dois anos, e o Nate Robinson não tinha noção do que estava fazendo ali, e o mismatch de fato gerou um nocaute brutal. Essa também foi a sua segunda luta, sendo a primeira contra outro youtuber, o inglês Daddy, irmão mais novo do KSI. Como foi bem sucedido e gostou de treinar boxe, Jake Paul, de apenas 23 anos, vai levar adiante esse filão de boxe entre celebridades. Na próxima luta do Tyson, que especula-se será a trilogia com Evander Holyfield, ele provavelmente fará a luta co-principal de novo, porque deu resultado. Ele já tinha desafiado o rapper Chris Brown antes, mas acabou voltando as suas atenções para trazer lutadores de MMA para o ringue de boxe. Então teria ele, que tem 1,85m de altura, 1,93m de envergadura e bate 86kg para lutar, cogitado Anderson Silva ou Yoel Romero, que estavam sem contratos na época? Não, os nomes foram, digamos, um pouco mais acessíveis. O jiu-jiteiro Dylan Dennis e o wrestler Ben Askren, que são dois dos piores strikers em atividade em todo o MMA. Aliás, nem em atividade o Ben Askren está mais, coitado. Acabou de fazer cirurgia no quadril e mal consegue se locomover. Mas se o Jake Paul está treinando boxe diariamente há dois anos e tem algum talento, provavelmente será favorito contra ambos no ringue. E como ele e o irmão são produtores de conteúdo desde pequeno e estão acostumados a criar narrativas com início, meio e fim, o plano final é enfrentar Conor McGregor em até 3 anos, ou seja, tendo pelo menos 5 dedicados ao boxe para chegar com alguma chance de competição. Mas até lá, claro, a carga será constante e pesada, tanto que o desafio ao Dylan Dennis, um dos treinadores de jiu-jitsu do McGregor, faz parte do pacote. E se por um lado é claro que o menino é um lutador apenas amador, por outro, no jogo da tensão, McGregor encontrou um rival à altura. Sabem todas aquelas artimanhas do irlandês que na nossa realidade das artes marciais soam muito ofensivas, coisa de outro mundo? Para meninos que vivem de engajamento e fazem trollagens há décadas, isso é o dia a dia. Só nessa semana, por exemplo, descobriram onde o Dylan Dennis estava e o bombardearam com balões d'água. Jake também publicou um vídeo para 35 milhões de seguidores, combinando as suas contas do YouTube e Instagram, dizendo coisas do tipo, abre aspas. Fala, McGregor, agora você provavelmente está batendo em velhos em algum bar, ou até se masturbando, porque está cansado da sua esposa, que é uma número 4. Aliás, você poderia estar bem melhor. Mas se liga, meu time te mandou um cheque de 50 milhões de dólares, e você ainda não assinou porque tem medo de perder para um YouTuber. Você está 0-1 no boxe, eu estou 2-0. E ainda assim, você quer lutar com o Dustin Poirier, que tem menos seguidores no Instagram do que o meu cachorro. Aliás, o Jake Paul só segue duas pessoas no Instagram, a esposa do Conor McGregor e a namorada do Dylan Dennis. Bom, está aí alguém fazendo o McGregor provar do seu próprio veneno, através dos jogos da ofensa e dos números. Esse simples vídeo foi suficiente para você escrever Conor McGregor no Google e a maioria das citações e imagens serem agora associadas aos irmãos. E se você for no Instagram do irlandês agora, praticamente a totalidade das respostas são em relação a esse desafio. A CNN americana, o maior canal de notícias do mundo, noticiou isso em horário nobre lá nos Estados Unidos. McGregor, que claro, tem luta bem difícil mês que vem, e não tem como costume responder caras menores do que ele, não disse nada. Mas Dona White já tratou de fazer o trabalho sujo em conversa com a TMZ. Na sequência, o presidente do UFC chegou a dizer que pensaria em deixar Amanda Nunes nocautear os dois, e a Leoa prontamente mandou um estou dentro no Twitter. Vamos lá, não é isso que você faz, meu querido. Dona White vs Floyd Mayweather e James Stone vs Randy Coulthor eram lutas equilibradas? Ah, Renato, pelo menos são quatro lutadores profissionais. Sim, mas e o CM Punk, que tinha zero background em artes marciais? Também era. Acho, inclusive, que esse zero chance pode acabar envelhecendo bem mal, como aquela frase famigerada Mulheres não lutarão no UFC. Principalmente se o Jake Paul vencer o Dylan Dennis, ou até se o Scott Coker, que já disse querer essa luta no Bellator, se envolver demais. Entendam, Dona White é um homem regido pela lei de oferta e demanda. E se até o Floyd Mayweather já deu o braço a torcer, e vai fazer uma luta exibição com o irmão mais velho em fevereiro, duvido que com mais um ou dois sucessos comerciais, Dona White não se dobre, nem que seja pra tirar do papel aquele velho projeto da Zufa Boxing. Até porque a verdade nua e crua é, nenhuma luta do McGregor no UFC, com exceção do Habib, venderia mais do que contra uma dessas celebridades que arrastam multidões. Pelo mesmo motivo, por exemplo, que uma luta de boxe com o Whindersson Nunes seria a maior bolsa da carreira, sei lá, do Rafael dos Anjos. O ponto aqui não é se os irmãos podem vencer esportivamente o Mayweather e o McGregor. Eles não podem. O ponto é se eles conseguem essas lutas, ou seja, embolsar milhões de dólares. E acho que a gente vai acabar descobrindo aqui que mesmo sem saber lutar tão bem, o jogo da tensão pesa bastante. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa enquadrada, dessa nova treta do McGregor com os youtubers? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quem virar membro do 6º Round em dezembro concorre a 7 camisas do canal. Tem boneco do John Jones, luva preta do Brave CF e também quadro da família Gracie. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, entre outros benefícios que vocês têm. E ontem à noite falei sobre Mackenzie Derne, que evoluiu absurdamente nos últimos tempos por dois eventos específicos e pode sim buscar esse cinturão no futuro. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.